Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês oito razões pelas quais vocês devem trazer a sua carteira de motorista brasileira aqui para os Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Pra você que tá vindo aqui a um curto período de tempo, até mesmo um longo período de tempo, seja passeio, estudo, atribuição, trabalho, a carteira de motorista brasileira tem grande importância aqui nos Estados Unidos. Caso você não a tenha no Brasil e pretende vir aqui, sugiro que você a traga, atualizada, ou então que você corra atrás pra que você possa tirar a sua, porque nesse vídeo você vai entender o porquê que ela pode te ajudar aqui. O primeiro motivo, por incrível que pareça, é que a carteira de motorista brasileira pode ser utilizada aqui nos Estados Unidos também como um documento de identificação pessoal. Eu já presenciei situações onde amigos meus foram impedidos de entrar em baladas, bares e restaurantes por estarem sem o passaporte, que é um documento de identificação federal, universal, né, como a gente já sabe. Entretanto, conseguiram entrar com a carteira de motorista brasileira. Vale ressaltar que isso não é uma regra, tá, pessoal? Vai muito do segurança, a pessoa que tá ali na porta, que se de repente ela olhar a sua carteira de motorista, vê que você é maior de idade, eles podem liberar a sua entrada. Então, partindo dessa premissa, a gente pode falar que a carteira de motorista brasileira também pode ser utilizada como um documento de identificação pessoal. Eles não vão aceitar em órgãos federais, caso você precise entrar num aeroporto ou alguma instituição pública. Entretanto, caso você precise de uma situação de emergência, como um restaurante, um bar ou até mesmo uma balada, isso pode salvar a sua vida. O segundo motivo, galera, é para aquela pessoa que deseja abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos. Eu já presenciei situações onde a pessoa que estava abrindo a conta bancária, o atendente, solicitou dois documentos de identificação pessoal do respectivo país de origem. No caso, utilizaram um passaporte, como a gente já mencionou, um documento de identificação pessoal federal, para nível internacional, e também solicitaram a carteira de motorista brasileira. Por incrível que pareça, galera, às vezes quando você está abrindo uma conta bancária, eles podem solicitar mais de um documento. Então, caso você tenha apenas o passaporte, pode ser solicitado um outro documento também de identificação com foto do seu país de origem. Eu já presenciei essa situação, principalmente para pessoas que estão vindo aqui nos Estados Unidos com vistos de turismo e negócios. Como são vistos onde as pessoas podem ficar aqui por curto período de tempo, dependendo do caso, até estender por seis meses, ou até mais de seis meses, na maioria dos casos, eles acabam pedindo dois documentos de identificação do país de origem. Então, para você que deseja abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos, é fundamental que você traga a sua carteira de motorista. Eles vão registrar lá todos os seus dados pessoais, informar que você é um cidadão estrangeiro, que você não é um residente permanente, ou às vezes uma pessoa que é cidadão americana aqui nos Estados Unidos, com dupla nacionalidade. Então, eles podem pedir a sua carteira de motorista brasileira. Então, caso você tenha ela aí no seu país de origem, no Brasil, no caso, traga ela para cá que ela pode te ajudar principalmente para abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos. O terceiro motivo, pessoal, é para aquelas pessoas que estão aqui a passeio, ou até mesmo pessoas que não têm o seu veículo próprio e desejam alugar um veículo aqui nos Estados Unidos. Para você que não sabe, pessoas que estão aqui nos Estados Unidos e estão alugando um veículo, elas têm que apresentar também a carteira de motorista do país de origem delas, né? No caso, é considerado como se fosse uma carteira de motorista internacional. Então, para você que está aqui a passeio, às vezes você que está viajando aqui nos Estados Unidos, né, de um estado para o outro, é fundamental que você tenha a sua carteira de motorista em mãos, do seu país de origem, para que você possa alugar um carro aqui nos Estados Unidos, caso você não tenha a carteira de motorista americana. Então, é fundamental que você traga a sua carteira, porque para alugar um carro aqui nos Estados Unidos, eles vão pedir um documento de identificação com foto, né, no caso, uma carteira de motorista do seu país de origem. Principalmente para aquelas pessoas que estão aqui turistando, às vezes está indo para Las Vegas, para Los Angeles, para Nova York, e deseja alugar um carro, eles vão pedir esse documento. Caso você tenha comprado um veículo aqui nos Estados Unidos, não são todos os estados, mas existem estados, como por exemplo, Massachusetts, onde eles autorizam que você registre o veículo com a sua carteira de motorista brasileira. Caso alguma coisa tenha alterado no momento da publicação desse vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Vale ressaltar que uma vez que você está morando no estado, você tem que ter a carteira do estado. Entretanto, existem estados onde, infelizmente, a pessoa com visto de turista não pode tirar a carteira de motorista, que também é o caso de Massachusetts. Partindo da premissa que você vai comprar um veículo aí, no caso, no seu nome, para que você possa tirar esse veículo da concessionária, você precisa fazer um seguro. E aí você também vai precisar da carteira de motorista brasileira aqui nos Estados Unidos. Mesmo você não tendo carteira de motorista dos Estados Unidos, as seguradoras vão exigir que você apresente uma carteira de motorista internacional. No caso, pode ser a carteira de motorista brasileira. Então, para você que não sabe, galera, para tirar um veículo da concessionária, você tem que fazer um seguro. Eles vão observar o tempo de experiência que você tem na sua carteira de motorista do seu país de origem, no caso aqui o Brasil, para saber se você vai pagar mais ou até mesmo menos, porque eles vão observar se você é um bom ou um mau motorista, né, pessoal? Na maioria dos casos, pessoas que têm mais tempo de experiência na carteira de motorista do Brasil acabam pagando um pouquinho menos no valor do seguro, porque eles partem do pressuposto que a probabilidade de você bater é menor do que uma pessoa que acabou de tirar driver license. Eu já vi casos, pessoal, onde pessoas que tinham carteira de motorista americana aqui dos Estados Unidos que acabaram de tirar pagando um valor maior de seguro do que aquelas pessoas que vieram com uma carteira de motorista do Brasil para que elas pudessem abrir um seguro aqui. É muito interessante isso, porque as seguradoras conseguem observar se uma carteira de motorista internacional válida, ela tem um tempo maior de experiência e essa pessoa vai conseguir pagar menos no valor do seguro. Às vezes, se você acabou de tirar a carteira de motorista daqui, você vai perceber que você vai pagar um pouquinho mais, porque eles partem desse pressuposto que, se a pessoa acabou de tirar a driver license, obviamente ela tem uma tendência maior a bater o carro. Então, se você pretende comprar um carro aqui nos Estados Unidos, não somente o seguro como o registro do carro, pode ser indispensável a sua carteira de motorista do Brasil. Outro ponto muito importante também, pessoal, é que até você conseguir a sua carteira de motorista americana, a driver license, você pode se utilizar da carteira de motorista do Brasil para dirigir aqui nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar que na Flórida, a pessoa pode dirigir com a carteira de motorista do Brasil por pelo menos seis meses. Já ouvi falar que em Massachusetts, a pessoa pode dirigir por pelo menos um ano. E aqui na Califórnia, por incrível que pareça, uma vez eu parei um policial e ele me falou que poderia por 30 dias. Então, cada estado tem uma política diferente. É importante que a gente entenda que são estados diferentes com leis diferentes. Então, cada policial vai adotar uma medida, beleza? Entretanto, caso você não tenha a sua carteira de motorista americana ainda, você pode se utilizar da carteira de motorista do Brasil. Até porque, se você for parado em alguma blitz, algum erro que você tenha cometido ali no trânsito, alguma infração, é fundamental que você apresente alguma coisa do que não apresentar nada, né, pessoal? Então, fica a dica para você. Trazer a carteira de motorista pode te salvar, às vezes, para que você não caia em uma corte aqui por ter cometido alguma infração de trânsito nos Estados Unidos e ser considerada uma pessoa que está dirigindo sem driver license. Outro motivo importante também, pessoal, é que para você fazer o teste da carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, o teste prático, que é aquele teste de volante, na maioria dos casos, né, em alguns Estados, acontece aqui na Califórnia, por exemplo, você precisa chegar com uma outra pessoa que tem a carteira de motorista do Estado, porque eles partem do pressuposto que você não sabe dirigir e que você precisa de uma pessoa que tem a carteira de motorista para te acompanhar ali no dia do teste. Entretanto, eu já presenciei situações aqui na Califórnia onde eles aceitaram a carteira de motorista brasileira quando a pessoa não tinha ninguém para levar ela no teste prático. Então, eles partiram do pressuposto que essa pessoa, sim, sabia dirigir e que ela não precisasse de outra pessoa com a carteira de motorista do Estado. Eu sei que ficou meio confuso, mas é basicamente o seguinte. Eu aqui na Califórnia, quando eu vou fazer o teste prático, o teste de volante, eu tenho que chamar um amigo que já tem a carteira de motorista da Califórnia para estar junto comigo no teste. Entretanto, eu já presenciei DMVs aqui nos Estados Unidos, que é basicamente o Detran, onde a pessoa chegou sozinha com a carteira de motorista dela do Brasil e ela também pôde fazer o teste. Para você que mora aqui nos Estados Unidos, deixa aqui abaixo nos comentários se você já viu algum DMV que aceita uma situação como essa, né? Eu já presenciei casos que eles aceitam e presenciei casos que eles não aceitam. Então, é uma coisa de louco, né? Cada DMV vai fazer uma regra. É que nem policial. Cada um vai te falar uma coisa, beleza? Outro motivo muito importante, pessoal, é que caso você pretenda fazer alguma aplicação de um novo documento aqui nos Estados Unidos, e entenda-se como um novo documento, até mesmo um passaporte ou até mesmo uma carteira de matrícula consular, você vai precisar da sua carteira de motorista do Brasil. Como você sabe, a carteira de motorista brasileira tem inúmeras informações pessoais, como RG, CPF, seu nome completo, nome da mãe, nome do pai. E para você fazer uma aplicação de um novo documento aqui nos Estados Unidos, o consulado vai exigir esse documento. Para que você não perca tempo, e como você sabe, tempo aqui nos Estados Unidos é dinheiro, traga sua carteira de motorista do Brasil. Ela vai te ajudar muito aqui nos Estados Unidos. E o último motivo, não menos importante, é que para que você possa renovar o seu passaporte, a sua carteira de matrícula consular, ou até mesmo a sua reservista, não, a reservista é essa, né? O seu título de eleitor, você vai precisar da carteira de motorista brasileira, né, pessoal? Porque nela contém muitas informações pessoais, e o consulado vai solicitar essas informações, beleza? Então, traga a sua carteira de motorista, corra atrás, tenta tirar ela no seu país de origem, antes de você vir aqui para os Estados Unidos, porque ela pode te ajudar aí muito. Vale ressaltar também, pessoal, que se você pretende tirar a carteira de motorista aqui dos Estados Unidos, eles vão solicitar o seu passaporte, e dependendo dos casos, até mesmo a matrícula consular, aqui na Califórnia, por exemplo. E caso você não tenha esses documentos atualizados, isso pode atrapalhar a sua vida, né, pessoal? Imagina você ter que trazer esses documentos do Brasil, de repente você estava ali com o processo em andamento da sua carteira de motorista, para que a sua vida possa caminhar aqui nos Estados Unidos, e você vai ter que começar tudo de novo, né? Ou, pelo menos, você vai atrasar um pouco para começar tudo isso. Então, traga a sua carteira de motorista brasileira, ela pode e vai te ajudar muito aqui nos Estados Unidos, para você que pretende ficar aqui um curto período de tempo, até mesmo um longo período de tempo, beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários se existe mais algum motivo pelo qual a carteira de motorista brasileira é muito importante aqui nos Estados Unidos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários também. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!